O espanhol Marco Rodero e a portuguesa Flávia Lopes foram os grandes vencedores da edição 2019 do Gran Fondo Serra da Estrela. Este ano, a prova contou com mais de 800 ciclistas de 15 países. Foram 154 quilómetros duros entre Manteigas e a Torre, passando por Ceia e por Vide. Um trajeto percorrido na íntegra pelas encostas da Serra da Estrela. Um percurso bonito, mas física e psicologicamente exigente, como atestam Marco Rodero e Flávia Lopes, os grandes vencedores da 6ª edição do Gran Fondo Serra da Estrela. Foi dura, foi dura, mas muito engraçada, muito bonita. O percurso é impressionante e a luta que há no final é emocionante mesmo. Há 10 quilómetros para a chegada, acho que estávamos para aí 4 ou 5 gachos. Depois 3 gachos cá nos últimos 6 quilómetros. Isso é que foi mesmo lixado, porque costumou... Onde é que foste buscar a força? A força, não sei. Tem que sugerir muito bem o esforço, do início ao fim, porque as subidas estão mesmo muito duras, muito longas. Mas pronto, com muito esforço tudo se consegue. Gerir bem a alimentação também, para não haver quebras. Pronto, cheguei ao fim, bem, é o que interessa. A preparação dos atletas é, de resto, uma das maiores evoluções da prova ao longo das 6 edições. Hoje, quase todos apresentam a forma adequada para enfrentar as encostas do maciço central. Comparando com o primeiro ano, aquilo que nós vemos, em que nós fizemos esta subida final, a assistir a espetáculos de pessoas deitadas na estrada, hoje já não se vê, claro, vê-se algumas pessoas cansadas, com alguns sinais de cansaço, mas aquilo que se nota é que as pessoas vêm já preparadas para aquilo que é este desafio da Serra da Estrela. De maneira que a própria dificuldade atrai. O sinal disso são os espanhóis que ano após ano, regressam para vir fazer este enorme desafio. E é mesmo a pensar nos participantes de todas as nacionalidades que visitam a região, que as câmaras de ceia e manteigas continuam a apoiar a prova. Durante a semana que antecede o Gran Fondo, a hotelaria e a restauração da região não têm mãos a medir, mas muitos destes atletas acabam por regressar à região com a família em outras alturas do ano. São atividades como esta que de facto enchem esta nossa região, a Serra da Estrela. A Serra da Estrela tem um potencial enorme para este tipo de desporto, para este tipo de atividade, e não enchemos só manteigas com esta vida toda. E de facto temos que aproveitar o potencial turístico da serra para fazer crescer a economia das nossas localidades, da nossa região. Uma excelente parceria entre municípios, incluindo também aqui a Turismo Centro de Portugal, que permitem trazer para o nosso território esta quantidade de pessoas de todo o país e do estrangeiro e que podem ao mesmo tempo usufruir de toda esta paisagem fantástica e de tudo aquilo que é genuíno nestes territórios, a começar pelas suas gentes. Isso para nós é realmente muito importante, ter as pessoas no território e saber que elas se sentem bem e que se sentem em casa e que depois voltam para visitar também os territórios. A prova de ciclismo amador reuniu este ano mais de 800 participantes de 15 nacionalidades diferentes. Os portugueses continuam em maior número, mas cada vez mais espanhóis atravessam a fronteira para pedalar na Serra da Estrela.